Oh meu povo, vamos lutar, se o povo tiver unido ninguém vai nos derrubar Oh meu povo, vamos lutar, se o povo tiver unido ninguém vai nos derrubar Não há tempo desse ano nem pesão, quero ver político sujo todos dentro da prisão Não há tempo desse ano nem pesão, quero ver político sujo todos dentro da prisão Oh, meu povo, vamos a lutar, não devemos recuar, se nós cedaianos estamos unidos, ninguém vai nos derrubar, a união do cedaiano é vital, para mantermos a cedade público estadual, se a bebida é saúde, eu não vou bom, porque o governo faz viva de ação. Cê tá unida, jamais será vencida, companheiro com uma luta, ninguém vai nos derrubar, é a união que vai na força, nós somos cedaianos, estamos aqui para lutar, mas querem, querem pegar a nossa água. Meu povo vai à rua pra lutar, o governo não fabricou água nenhuma, o que Deus não deu, ele não pode privatizar. A água é uma coisa importante, tem que ser pública, tem que ser estadual, o governo não quer entregar os estrangeiros, o nosso patrimônio natural, mas querem, querem entregar a nossa água. Meu povo vai à rua pra lutar, meu povo vai à rua pra lutar, o governo não fabricou água nenhuma, o que Deus não deu, ele não pode privatizar. A água é uma coisa importante, a água é uma coisa importante, sem ela não podemos sobreviver. Se a água é vida, é saúde do povo vai à rua, o que Deus não deu, ele não foi, ele não deu, ele não tem que ser pública, tem que ser pública, tem que ser pública, tem que ser pública. Porque o governo fala em privatização O mundo inteiro luta pela água pública Só o Brasil está querendo entregar Meu povo só de trás vai à luta Qual é a vantagem que o governo vai ganhar A cidade não pode ser privatizada Tem que ser pública e estadual Querem entregar os estrangeiros O nosso patrimônio natural